Ao dia 20, sabedoria do dia, quando falta sorte, faça sobrar atitude, o azar morre de medo de pessoas determinadas. Dia desfavorável para todos os signos, deveremos ter parcimônia em nossas palavras, pois as energias tensas da lua e de urano podem gerar diálogos impulsivos. Aproveite e faça o escaldapés com manjericão e calêndula para ativar a boa comunicação. A numerologia hoje é oito, que permite que a energia da estabilidade material se torne cúmplice de sua vida. A cor hoje é amarela, o aroma é de rosas. O anjo do dia é o 27, o eraratel. Ieratel, Ieratel, Deus que castiga os maus. Horário 8h40 às 9h, Salmo 139. O cristal, a pedra hoje a ser usada é pérola. O banho é hortelã. Profissão, auditor, eletricista, biomédico e contador. Santo do dia, São Félix de Valoá e Virgem de Guadalupe. Curiosidade, celebração mexicana Virgem de Guadalupe. Número da sorte, 11. Harmonize sua casa orando esta oração para Guadalupe. Perfeita, sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus por quem se vive. Tu que na verdade és nossa Mãe compassiva, te buscamos e te clamamos. Escuta com piedade nosso pranto, nossas tristezas. Cura nossas penas, nossas misérias e dores, Mãe. Tu que és nossa doce e amorosa Mãe. Acolhe-nos no aconchego do teu manto, do carinho dos teus braços. Que nada nos aflija, nem perturbe nesse coração. Mostra-nos e manifesta-nos o teu amado Filho. Para que nele e com ele encontremos nossa salvação e a salvação do mundo. Santíssima Virgem Maria de Guadalupe, faz-nos mensageiros teus. Mensageiros da palavra e da vontade de Deus. Amém. Uau! Repitam, né? Decreto. Eu sou a determinação ao meu redor. Determinar, determinar, determinar. Beijo.